É mais ou menos assim, todo mundo sabe cantar, vamos brincar, vamos zoar carnaval E o voto da app, tá aí pra trazer essa alegria, beleza? Vou pedir pra você ficar, vou pedir pra você gostar Eu te amo, eu quero ouvir você, eu te quero ver Vou pedir pra você me amar, vou pedir pra você gostar Eu te amo, eu te adoro, eu amo a semana inteira Fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensei em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira, não quero o dinheiro, eu quero ou não fizer Isso é que eu espero, não quero o dinheiro, não quero o dinheiro Eu só quero amar Música Não quero brincadeira combinada, eu vou lá de uma prada pra sentir mais emoção Porque meu time já tá pra ver e o nome dele são vocês que podem ser Porque meu time já tá pra ver e o nome dele são vocês que podem ser Porque meu time já tá pra ver e o nome dele são vocês que podem ser Porque meu time já tá pra ver e o nome dele são vocês que podem ser Porque meu time já tá pra ver e o nome dele são vocês que podem ser Um prazer que eu vim aqui pra vocês e eu não me engano pra vocês, beleza? Vamos juntos! 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 Obrigado! 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 A Aristide Figueiredo está em lugar! Eita foi!